Primeiro assim, esse ano, nós já geramos alguma coisa em torno de 900 mil postos de trabalho, em cinco meses. Hoje saíram os dados do Caged, 155 mil postos de trabalho. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham um trabalho, uma renda, às vezes a pessoa ainda não tem o trabalho, mas tem o Bolsa Família, ou já tem o trabalho. E se a gente conseguir fazê-las retornar para o mercado de consumo com o crédito disponível e com a perspectiva agora de que os juros têm que cair, porque ninguém aguenta mais esses juros, né, Janja? Não, não dá. Então, todo mundo porra aqui, né? Porra aqui. Eu acho que nós completamos esse semestre um ciclo de medidas que vão garantir que a gente tenha uma conciliação aí, taxas de juros mais baixas. E isso vai potencializar o desenrola, porque as pessoas, quanto menor a taxa de juros, melhor para o governo. Mais a gente consegue financiar aquilo que foi descontado, né? Então, a pessoa deve, sei lá, vamos supor que a pessoa deva 5 mil, ela consiga 60% de desconto, né? Vai para 2 mil a dívida dela, mas ainda assim é um valor considerável. Aí a pessoa divide esses 2 mil reais, que não são mais 5, são 2, divide em 20 parcelas. Ela vai pagar 100 reais por mês. Às vezes isso, limpa o nome dela, sai o nome dela do serviço de proteção ao crédito, ela consegue pagar os 100 reais, porque ela ganha 2 salários mínimos, e ainda sobra algum para ela voltar a comprar um eletrodoméstico, uma roupa. e ainda sobra 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 um eletrodoméstico, uma roupa.